Ismael ali naquele deserto, sem uma gota de água, sua mãe se afastou a uma distância de um tiro de frecha. Esperava a morte do seu filho Ismael. Só que Deus não trabalha com emocionalismo, Deus não trabalha com sensionalismo, com emoção. Deus trabalha com fé. Enquanto H estava chorando, fazendo o seu teatro ali em Gênesis, a Bíblia diz também no livro de Gênesis que Ismael gritou e Deus ouviu o grito do menino. Sabe o que significa isso? Eu vou aplicar para mim e para a sua vida. Nós sabemos que a promessa era para Isaac, Isaac era o filho da promessa. Mas Deus deu a palavra a Abraão, dizendo que ia fazer de Ismael uma grande nação também e que Ismael ia ser poderoso na terra. Então o que eu entendo com essa palavra? Que mesmo que Isaac era o filho da promessa, Deus deu a palavra dele e tinha que cumprir. E Ismael já era jovem o suficiente para entender que Deus era fiel para cumprir com a sua palavra. Por isso ele reivindicou dando aquele grito. Grite e reivindique aquilo que Deus prometeu para a sua vida, porque ele é fiel e justo para cumprir. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e Deus abençoe.